A mim agrada muito o Estado integrado, onde você tem a participação do tripartismo, por exemplo, como tem na economia alemã, na economia japonesa, que você tem o trabalho como célula principal da sociedade, e a mesma importância do trabalho dado aos empresários, dado aos trabalhadores e dado ao poder público. Então, você tem na Alemanha um modelo de construção de Estado em que os sindicatos, por exemplo, e as empresas, elas atuam em conjunto para o crescimento do país, da Alemanha. E isso é extremamente importante. O Brasil não tem isso. O Brasil tem um processo muito importante de disputa entre as classes sociais, que eu acho que é normal para a democracia, mas não consegue estabelecer um projeto nacional de desenvolvimento. Eu, como sou um desenvolvimentista de esquerda, acho que é importantíssimo que você tenha um projeto para o Brasil. Por exemplo, você tem que ter uma indústria forte, que eu não consigo imaginar desenvolvimento social sem uma indústria forte. Uma indústria que não apenas ela seja exportadora de matérias básicas e depois consumidora de matérias importadas de alta tecnologia. Ela tem que ser o contrário. Ela tem que ter aqui a capacidade de ser um colo produtora de matérias de qualidade, materiais de qualidade, de ter tecnologia. Isso tem que ser uma política nacional, tem que ser uma proposta do Estado brasileiro. Isso não pode ser uma proposta só do empresário brasileiro. Tem que ser uma proposta do Estado brasileiro. Isso acontece. Acontece na Alemanha, acontece na China, que eu sei, acontece no Japão. Então, os investimentos dados para o crescimento de uma nação, ele vem a partir de um planejamento calcado na educação, na produção, no desenvolvimento e na obtenção de novas tecnologias. É isso que eu tenho visto no mundo afora, eu como sindicalista, como sindicalista, vi no mundo afora, e que eu pretendo ajudar a colocar aqui no Brasil. Essa ideia de nação, de desenvolvimento a partir da educação e do trabalho, a partir da possibilidade de garantir condições iguais de produção para os empresários brasileiros, que tem como os empresários internacionais, a gente tem um crescimento que vise a diminuição desse forço social enorme que o Brasil tem, e a gente ter uma vida de qualidade no Brasil e poder ser um país de ponta no mundo. E aí